Tropa do Pri, ó Sem pensar no que vai fazer, sai fazendo o que vem na mente Mesmo errada ainda certa, raciocínio inteligente Quem tá de fora não entende, quem tá dentro também não Pra quase todos os problemas, ele tem solução Passeiro do paisão babu, não dá ponto sem nó De quem que eu tô falando? É do Mago Pri, ó É do Mago Pri, ó É do Mago Pri Minha mãe mandou, eu escolhi esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui Minha mãe mandou, eu escolhi esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui Joga e joga, Mago Pri, ó Joga e joga, tropa do Pri, ó Joga e joga, Mago Pri, ó Joga e joga, tropa do Pri, ó